Tanto um batido, jamais me sinto Opa, opa, opa! Olha aí, galera! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos! Cruzeiro Esporte no ar, meu filho! É o papo de gigante voltando aqui na nossa Cruzeiro Esporte Dessa vez com cara nova, de uma forma diferente Trazendo todas as informações do Cruzeirão Cabuloso Para vocês que acompanham aqui a nossa página O nosso canal, a Cruzeiro Esporte Sempre te deixando informado de tudo o que acontece No mundo azul e branco, o nosso Cruzeirão Cabuloso Que jogou ontem, né? Infelizmente Não saiu com a vitória Cruzeiro acabou eliminado pela equipe do Londrina Hoje debateremos esse assunto Essa eliminação do Cruzeirão Cabuloso ontem E também, vamos já dar entrada Na semana da grande decisão É a final Cruzeiro e Flamengo Valendo vaga na final Valendo o título ou tetracampeonato Para o Flamengo Ou que é o que a gente deseja O pentacampeonato para o Cruzeirão Cabuloso Dando boa tarde para você ouvinte Ligado aqui na Cruzeiro Esporte O seu canal de esportes, a imprensa Parcial azul e branco E tá aqui, ó É nóis, Alex Já já a gente vai comentar Sobre esses assuntos aí Vem chegando com a gente Tamo junto, rapaziada Cruzeiro Esporte entrando no ar Sempre no oferecimento das suas parceiras Falamos aqui em nome da Imóveis Avelino Também falamos em nome da Confraria do Malte Parceira da Cruzeiro Esporte Estúdio Criativa Comunicação Visual Falamos em nome da Distinto Prazer Sex Shop Pedro Cinefoto E também em nome da Partou aqui E em nome da Confraria do Malte Pedro Cinefoto Estúdio Criativa Todos são os nossos parceiros Os parceiros da Cruzeiro Esporte Tá faltando um aqui Vamos colocar aqui agora Pra ninguém ficar xingando a gente Falando que esquecemos Então Cadê ela? A nossa querida Save Car Brasil Proteção Veicular Agora sim A Save Car Era que tava faltando Muito boa tarde Nossos queridos ouvintes Vamos lá Ontem O Cruzeiro Vamos tirar essa musiquinha de fundo aqui Pra gente poder Conversar com tranquilidade Agora sim Sem a música de fundo Vamos deixar a musiquinha bem baixinha Pra não ficar incomodando a gente Só pra poder fazer o ambiente mesmo Olha só, rapaziada O Cruzeiro ontem foi eliminado Na primeira liga Num jogo que saiu vencendo por 2x0 E como vocês sabem Toda vez que o Cruzeiro joga No outro dia A gente vem aqui com um papo de gigante Analisando todas Tudo que aconteceu nesse jogo E hoje não será diferente Vamos começar aí Como sempre fazemos Trazendo A Trazendo a lista de convocados Como o Cruzeiro foi escalado Para esse jogo de ontem O técnico Sidney Lobos Que foi O auxiliar técnico Que foi Substitui o Mano Menezes Que foi expulso na última partida Ontem Montou uma equipe Que Não muito diferente Da que tinha jogado já Contra o Grêmio E se classificou A diferença foi que no banco de reservas O Cruzeiro estava contando Com vários jogadores Que compunham Aí A base Do Cruzeiro Eram 6 jogadores da base Mais Um jogador Que Tinha acabado de ser contratado O atacante careca A gente vai falar sobre isso aí Abraçando o meu parceiro O Eric Ferreira Tá aí falando Boa Diogão É nóis meu parceiro Tamo junto Quinta-feira Vamos invadir o Rio de Janeiro Se Deus quiser O Igor Justino Falando aqui Vamos pensar uma coisa O Cruzeiro está com A cabeça Na Copa do Brasil Todo mundo aí Mandando as suas participações Os seus registros Eu também concordo Com você Que o Cruzeiro está Com a cabeça 100% focada Na Copa do Brasil Mas isso também Não muda Essa eliminação De ontem não Olha só O Cruzeiro ontem Veio a campo Escalado Dessa forma Um oferecimento Da Imóveis Avelino A melhor e mais Completa Imobiliária De Belo Horizonte Localizada no coração Da Savasse Você liga Agora mesmo No 3227 3742 Fala diretamente Com Carlos Avelino Dono da empresa E você vai receber O melhor atendimento Além das melhores Oportunidades De negócio Espalhada por Toda Belo Horizonte E grande BH Então acesse Imoveisavelino.com.br Ou ligue no 3227 4722 E assim Veio o Cruzeiro Escalado Na partida de ontem O nosso Goleiro Rafael Que mais uma vez Ontem Salvando O Cruzeiro Jogou muito bem Ontem O Rafael Fez umas Três defesas Sensacionais Durante o jogo Chegou a defender O pênalti Mas não ficou Nas contas dele Essa eliminação Do Cruzeiro Ontem Porque fez o que pôde Olha só O Cruzeiro Ontem Veio a campo Com o goleirão Rafael Aí tinha O Leno Na lateral direita Inclusive Quem jogaria Era o Lucas Romero Foi até relacionado Para esse jogo Não foi relacionado Para o jogo Porque No dia Em que os jogadores Seriam relacionados Ele acabou Durante o treinamento Sentindo dores No tornozelo E foi cortado Com isso O John Lennon Ganhou a vaga Ontem E até que Não comprometeu Ontem o Lennon Na medida do possível Acabou Não ajudou Mas também não atrapalhou Ontem o Lennon O Cruzeiro Também veio ontem Com o Digão Que eu achei Mais uma vez Muito inseguro Até para um jogador Que já jogou Clássicos Contra Barcelona Contra Grandes times Ontem Tendo dificuldades Contra Com todo respeito O Pequeno Londrina O Arthur O zagueiro Arthur Mesmo tendo Perdido o pênalti Ontem Não sei a opinião De vocês Mas eu senti O Arthur Um pouco mais seguro Do que em relação Aquele primeiro jogo Que ele fez Contra o Grêmio Já na semifinal Da Copa do Brasil É claro que É um jogador Que veio do Sub-20 Está começando por agora Tem muita coisa Para poder crescer ainda O nosso querido Arthur Eu não sei a opinião De vocês Mas eu já senti Ele um pouco Mais tranquilo No jogo de ontem Passou um pouco Mais de firmeza Mesmo tendo Perdido o pênalti Aí nós tivemos O Brian Jogando pela lateral Esquerda Com a número 17 E o Brian Até que ontem Conseguiu Milagrosamente Acertar o número Maior de cruzamentos Que era uma das maiores Dificuldades que ele tem Ele é um jogador Que mais agudo Parte para cima Mas aí quando chegava Na linha de fundo Era aquele desastre Ontem o Brian já conseguiu Desempenhar melhor Esse papel A dupla de volantes Do Cruzeiro Nonoca E Lucas Silva O Lucas Silva ontem Inclusive capitão Da equipe do Cruzeiro Chamando a responsabilidade Em algumas oportunidades Batendo de fora da área Lucas Silva Que foi Muito criticado Até que veio Nos últimos jogos Uma pequena crescente Deu uma melhorada No futebol Do Lucas Silva Nonoca ontem também Não comprometeu O elenco do Cruzeiro São os jogadores Da base do Cruzeiro Se você parar para ver Nesse time titular Do Cruzeiro O Cruzeiro tem o Rafael Que veio da base O Arthur Que veio da base O Nonoca Que veio da base O Lucas Silva Que veio da base O Elber Que já demorou Um tempo Mas também Veio da base do Cruzeiro Então 5 ou 6 jogadores Que vieram aí Da nossa base Da base do Cruzeirão Cabuloso Isso mostra que O trabalho lá Está sendo bem feito Na medida do possível Os jogadores subindo E aí O Cruzeiro teve O Messidoro Estreia do Messidoro Ontem com a camisa do Cruzeiro O Messidoro Com a número 18 Mas Eu não sei vocês Mas Eu achei que ontem Não deu Para avaliar O Messidoro Ele jogou Mais ou menos Uns 60 minutos Ele jogou os 45 minutos De todo o primeiro tempo E depois No segundo tempo Ele foi substituído Para a entrada Do Alex Que deu um passo Para gol Depois perdeu Dois gols E o pênalti Mas eu não consegui Avaliar o Messidoro Ainda Eu só achei que No tempo No tempo que o Messidoro Teve em campo Ele Não parece ser Aquele jogador Vamos dizer assim Durão De entrar Dividir Aquele negócio Ele tem mais o jeito dele De ser o cara Mais tranquilo Mas vamos aguardar Mais alguns Os jogos Para a gente poder Fazer uma avaliação Melhor Do Messidoro Camisa 18 O Rafinha Mais uma vez É o polivalente Do Cruzeiro Joga no meio Joga na ponta Joga de atacante Joga de tudo Quanto é lugar Se esforçou Correu muito O Rafinha E fez o que pôde Agora O Elber Mais uma vez Mais uma vez Deixando a desejar Eu fico tentando Imaginar Cara O Elber Ele ontem Ele Esses jogadores Assim Que já tem Que a gente fica Aguardando Uma hora vai Uma hora vai Uma hora vai E nunca vai Ontem foi mais uma vez O Elber Que ele é um jogador Que ele não consegue Se impor E fazer a diferença Jogando contra um time Por exemplo Contra o time do Londrina Que tinha até Alguns bons jogadores A equipe do Londrina Tem alguns bons jogadores Que já já A gente vai Vai destacar Mas o Elber Ontem Mais uma vez Jogando contra um time Sem expressão Que é a equipe do Londrina Ele não consegue Simplesmente Ser o diferencial Criar uma jogada Finalizar Tanto que quando Teve a oportunidade Cara a cara Com o goleiro Chutou na trave Então Vamos ver até quando O Cruzeiro vai Ter o Elber No seu elenco E destacar mais uma vez O Sassá Que ontem Na medida do possível Fez o que pode Procura O jogo Ele busca Ele vem Ele volta O Sassá É um cara Que eu realmente Gosto do futebol dele Ele é um cara Que busca muito o jogo Busca muito o jogo mesmo Ele tá lá no ataque Vem na defesa Vem no meu campo Dá opção Incomoda muito A defesa adversária É um cara Batalhador É um cara guerreiro Uma boa contratação Que o Cruzeiro fez No Sassá É uma pena Ele não poder jogar A Copa do Brasil Por já ter jogado Contra o Botafogo Por já ter jogado Pelo Botafogo Agora no banco de reservas O Cruzeiro tinha Ali O Lucas França Que era o goleiro Imediato Reserva Do Rafael E aí vem Vamos lá Na base Na língua do Cruzeiro Vem ali O Nixon O Nixon Pra quem não sabe Vou atualizar pra vocês Aqui Ele jogou ontem Com Era o número 40 Entrou no segundo tempo Ele é natural De Recife No Pernambuco É o meia Inclusive é um jogador Que veio na troca Veio Numa negociação Envolvendo as equipes E o Cruzeiro E é um jogador Em que temos Muita esperança Sim Porque parece ser Uma jovem promessa Ali embaixo Tem o jogador Eduardo O Eduardo Galera Camisa número 41 Não entrou Ontem Ele é um volante Natural de Jaguarana Em Santa Catarina Mais um jogador Do Sub-20 Do Cruzeiro Que ganhou oportunidade Ontem Entre o elenco Titulares Embaixo temos Lucas Soares O Lucas Soares Ele é outro Lateral direito Jogou com a camisa Número 42 Ontem No banco de reservas Ele não chegou a entrar Ele é natural De Goiânia Goiás 1,75m Lateral direito Vamos lá Seguindo os jogadores Do Sub-20 Ronaldo Era o número 43 O Ronaldo Ele é zagueiro Natural de Nova Serrana 1,85m Atualizando aí Para a gente ter informações Melhores Sobre esses jogadores Que estavam lá E aí tem o Wander Que inclusive Chegou a fazer o pênalti ontem E depois eu vou comentar Sobre o Wander Entrou Com a número 45 Volante Joga Tem 1,76m E é natural De São Luís No Maranhão Inclusive Bom jogador Depois nós vamos destacar aqui Detalhadamente O Wander A 46 ficou com O Vitor Luís O Vitor Luís É lateral esquerdo Ele é natural Aqui de Belo Horizonte Está na base do Cruzeiro Desde 2010 De ontem Não teve oportunidade De entrar O Alex Entrou Já é jogador Que já está há mais tempo E o 31 O Careca Que foi contratado Recentemente Pela equipe do Cruzeiro Ele é natural De Rio Branco No Acre Ele é atacante 1,87m Eram esses Os jogadores Do Cruzeiro Que foram relacionados Para a partida de ontem O Edmar Inácio Está aqui falando Que Diogo Para de babar ovo Que o time é horroroso Estou babando ovo de quem Aqui meu filho Não entendi seu comentário Estamos aqui justamente Falando que ontem Foi decepcionante A forma que o Cruzeiro Foi eliminado O Cruzeiro estava vencendo De 2 a 0 Tomou 2 gols E aí perde nos pênaltis Foi vergonhosa Independente de ser Primeira Liga Foi sim Uma vergonha A forma que o Cruzeiro Foi eliminado ontem A Fernandinha Brugnara Falando que o Alex Pode ir embora Meu parceirão Pedro Godoy Falando que esses caras Não devem treinar pênalti Não faz sentido E o Victor dos Santos Falando que o Alex Jogava pra caramba Na base E agora está horrível Nós vamos chegar Nesse ponto aí galera Porque Vamos falar aqui também Da equipe Do Londrina Que Veio escalado Ontem Dessa forma Falando aqui também Da Save Car Brasil Proteção Veicular A melhor e mais completa Associação de Proteção Veicular Do mercado A Associação Mineira Com atuação Em todo o Brasil Você liga Agora mesmo No 2568 0838 E faça A sua cotação Com parcelas Que cabem no seu bolso Você protege O seu veículo Contra roubo Furto Incêndio Colisão E fenômenos Da natureza Então acesse Save Car Brasil .com.br Ou ligue no 2568 0838 Save Car Quem ama Protege A equipe do Londrina Ontem Veio escalada Dessa forma E não estranha a arte Não viu Porque essa arte Ela foi feita Ela é feita Justamente Pela própria Pela própria Acessoria Do 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 Então esse formato De videogame É do próprio É do próprio Londrina Que veio a campo Ontem Com o melhor Jogador Em campo César Que fez Belíssimas Defesas Durante o jogo E pegou Três pênaltis No final Não tem como Realmente Foi o melhor Jogador Em campo Ontem Na lateral Direita Na lateral direita A equipe do Londrina Tinha o Reginaldo O carequinho Reginaldo Além dos dois Jogadores Da zaga O Edson Silva O grandalhão Edson Silva E também O Dirceu O outro zagueiro A gente teve Atuando pelo lado Esquerdo O lateral Esquerdo Ayrton E aí que eu vou Dar um destaque Aqui pra galera Do meu campo Da equipe do Londrina O capitão Número 8 Germano Bom jogador Germano Conduziu O meio de campo Da equipe Do Londrina Bem mais Do que o camisa 10 O Celsinho Achei que o Germano Ontem foi o melhor Jogador da equipe Do Londrina Em campo Ontem Bom camisa 8 Esse Da equipe do Londrina Além do Jardel Também um bom volante O Lorim Jardel Lá E aí vinha O Celsinho Com a 10 O Rômulo Com a 11 O Carlos Henrique Com a 9 O atacante Parece até o Tanque Aquele que era lá Do Olímpia E o 7 O Arthur Esse Arthur Esse camisa 7 Do Esse camisa 7 Do Londrina Um Arthur Muito bom jogador Inclusive Um cara que Incomodou demais A zaga do Cruzeiro Ontem O baixinho O baixinho Canhotinho Ia pra cima E habilidoso Encher o saco Da defesa do Cruzeiro Ontem Esse Arthur Então tá aí A escalação Da equipe do Londrina Com esses jogadores Não foi um bom Primeiro tempo Na verdade No contexto O jogo melhorou Um pouco No segundo tempo Mas o Cruzeiro Não fez um bom Primeiro tempo Nós vamos colocar Agora Os melhores momentos Do jogo Para que a gente vá Conversando aqui também A respeito do que Do que aconteceu No jogo de ontem Vamos Colocar os melhores momentos E aí A gente vai conversando Com você Nosso querido Ouvinte Deixa eu só ajeitar Aqui de uma forma Que a gente consiga Assistir os melhores momentos E vamos conversando Aqui também Então vamos lá Melhores momentos Na tela Cruzeiro Começou aí Em cima Pressionando Já de cara Uma bela defesa Do goleiro César Aí na finalização Do Brian Tentando Fazer aí O seu melhor O Brian No jogo de ontem O goleiro Júlio César O goleiro César Fez uma boa defesa Aliás Como já dissemos Foi o nome do jogo Na partida de ontem Escantei para o Cruzeiro E aí já saiu O primeiro gol O Lucas Silva Subiu mais alto Que todo mundo Meteu o chifre na bola E colocou o Cruzeiro na frente Nesse momento Lembrando que o Cruzeiro Ontem foi comandado Pelo auxiliar Sidney Lobo Porque o Mano Tinha sido exposto Na última partida Cruzeiro fez 1x0 Nessa cabeçada Do Lucas Silva E não foi um bom Primeiro tempo Mesmo o Cruzeiro Tendo levando o jogo Vencendo Até o intervalo Não foi dos melhores O Cruzeiro tendo Muitas dificuldades Na saída de bola Até porque ontem Era a estreia do Messe Dora O primeiro jogo dele Com a camisa do Cruzeiro E ele teve muitas dificuldades Ainda de questão De entrosamento De participação do jogo Então o Cruzeiro Teve dificuldades Na criação Aí O camisa número 9 O Carlos Henrique Meu amigo Se eu não me engano Acho que foi o Carlos Henrique Isso ele mesmo Ele soltou uma bomba De perna esquerda A bola chegou a desviar No travessão E é o tal negócio Ontem foi o primeiro jogo Do Do Messe Dora Com a camisa do Cruzeiro Então Ainda está sentindo Entrosamento Sentindo o ritmo de jogo Até porque também Era um elenco Todo reserva E o Cruzeiro Teve muita dificuldade Em criar Aquela saída da zaga Passando pelo meio de campo Foi uma dificuldade Danada no primeiro tempo E aí meu amigo Mais uma vez Olha aí Que defesaça Do goleiro Rafael Que sempre quando entra Entra muito bem Ele faz uma bela defesa No segundo também No segundo tempo Na cabeçada do jogador Do Londrina Queima a roupa E uma defesa de mão esquerda Agora Alguns jogadores ontem Eu senti que poderiam De certa forma Ter chamado mais A responsabilidade Para si O Cruzeiro ontem Tinha o Digão Por exemplo Que era um zagueiro experiente Estava há pouco tempo No elenco do Cruzeiro Mas eu senti Ele extremamente nervoso Ontem Aí o Rafael fazendo Mais uma boa defesa Na jogada do Arthur Mas eu senti Que o Digão Ontem estava muito nervoso O Arthur Que subiu da base Há pouco tempo É Ele Me pareceu Muito mais seguro Do que o Digão Em alguns momentos E o Messi Doro Como dissemos Não teve oportunidade Ontem De mostrar o seu futebol Elber Mais uma vez Não conseguindo Ser destaque Numa partida Onde o adversário Era o Londrina O Rafinha Fazendo o que pôde Na medida do possível Olha aí o Elber Uma jogada ali Na entrada Da grande área Uma finalização Na trave Já poderia ter sido O gol do próprio Elber Mas graças a Deus Estava lá o Sassá Para poder colocar a bola No fundo do barbante E o Cruzeiro Fazendo 2x0 Com direito A Sassarrado E tudo E aí meu amigo Depois que o Cruzeiro Faz esse 2x0 Acontece Aquilo que Que a gente Não consegue entender Na maioria dos jogos Do Cruzeiro Que é o Cruzeiro Abrir a vantagem E parar de jogar Tudo bem Que chegou até Ter uma oportunidade Ali com o Alex Depois Duas na verdade E chegou a perder Mas o Cruzeiro Ele faz a vantagem E relaxa no jogo Isso não pode acontecer Futebol É a tensão total Os 90 minutos Fez 2x0 Vamos ter tranquilidade Para poder fazer o terceiro E eu estou vendo aqui O comentário do Vitor David Meu parceiro Falando aqui Que o Cruzeiro Ganhando de 2x0 Não tinha ninguém Experiente Para cair no chão Fazer uma cera Ganhar uma vantagem Concordo com você Vitor Cruzeiro tem que Ser um pouco mais malandro Nesse tipo de Nesse tipo de jogo Nesse tipo de Decisão Igual aconteceu Ontem Está vencendo por 2x0 Vamos segurar mais o jogo Controla E quando eu digo Controlar o jogo Não é ficar trocando Passos na defesa Não é zagueiro Tocar para o volante Volante tocar para o zagueiro Depois dar um bicão Para frente E entregar a bola Contra o Londrina Gente Chegou ao absurdo Ontem Na minha opinião De o Cruzeiro Está vencendo por 2x0 Uma equipe Contra o Londrina Que é o Londrina Quinta-feira Vai pegar o Flamengo Jogo Jogo em que o Sassá Não vai jogar Porque ele não pode jogar A Copa do Brasil E o Sassá Foi substituído Por um volante Vencendo por 2x0 Na verdade Estava 2x1 Nesse 2x0 2x1 Se eu não me engano Aí tira um atacante Para colocar um volante E fica coado No campo de defesa Para uma equipe Que com todo respeito É o Londrina Gente É o Londrina Então não dá Para poder aceitar Esse tipo de coisa Independente de ser Primeira Liga Independente de ser Qualquer campeonato O Cruzeiro É gigante demais Para algumas vezes Se portar contra De uma forma diferente Aí a jogada Do gol do Londrina Um cruzamento Que vem Do lado esquerdo Repara que o Brian Ele marca a bola Não marca o seu jogador E quando ele olha Para trás Estava lá o Safira Para poder fazer A finalização A bola sobe Viaja A finalização Ali o cabeceio 2x1 Nesse momento O gol Do Londrina Então o que eu estou Dizendo aqui Eu volto a dizer O Cruzeiro Em alguns momentos Ele tem que ser Bom Mas a camisa que veste Porque está vencendo Por 2x0 Fora de casa Uma equipe como o Londrina Olha o gol que perde Agora o Alex Com a classificação Praticamente garantida De repente toma 2x1 E aí no finalzinho Mesmo sendo pênalti Ou não sendo pênalti Não era para o Cruzeiro Ter chegado nesse final Passando tanto sufoco Como foi Com a equipe do Londrina E o Germano Faz o gol de empate Que vai levar A decisão Para os pênaltis E aí o seguinte Antes da gente Entrar também Nessa decisão Por pênaltis Nós vamos destacar aqui O nosso goleiro Rafael Eu vou colocar aqui O lance dos pênaltis Para a gente poder acompanhar Mas antes disso Independente de ter Sido eliminado ou não Olha aqui Olha o que faz O Rafael No jogo de ontem Isso Antes Vamos ver Cadê? Aqui ó Eu salvei Eu não salvei Deixa eu ver Se eu acho As defesas do Rafael Aqui Para a gente poder Analisar também Assim que aparecer aqui Para mim Eu vou caçar para vocês aqui Para que a gente possa Porque o Rafael No jogo de ontem Ele fez pelo menos Aqui ó Defesa do Rafael Ele fez pelo menos Umas três defesas Está na tela Para a gente poder acompanhar Nessa primeira jogada Uma bomba de fora da área O Rafael vai lá E me salva Com o braço esquerdo Depois uma cabeçada Aqui e uma roupa Também na saída De bola com o Arthur O Arthur limpa Um, dois Passa por todas As vagas do Cruzeiro Está lá O goleirão Rafael E saiu tranquilamente Passando segurança Para toda a defesa do Cruzeiro E salva o Cruzeiro Mais uma vez Aí depois Na sequência Uma cabeçada Aqui e uma roupa Mais uma vez O Rafael Fazendo uma defesa Eu estou falando isso Porque eu não sei vocês Mas eu senti ali Quando o Cruzeiro Sofre aquele pênalti O Rafael estava com uma cara De puta merda Eu não estou acreditando Salvei o jogo inteiro Para o pessoal Entregar a paçoca No final Então O goleiro Rafael Ontem mais uma vez Fazendo uma grande atuação Com a camisa do Cruzeiro Isento Nessa eliminação de ontem Fez o que pôde Salvou da forma Que Que podia É Vamos registrar Os comentários aqui Do pessoal Que está acompanhando Juntamente com a gente O Pedrão Falando que quinta-feira É gol de letra No Maracanã O Josué John Mandando a sua participação Aqui O Cruzeiro Está com sérios problemas Faz Mas não segura a vantagem O Cruzeiro Abre a vantagem E abre a defesa também Por favor Josué Você foi 100% Perfeito No seu comentário É justamente isso Que está acontecendo A gente não consegue entender Por que Que o Cruzeiro Abre a vantagem Não consegue administrar O jogo E nós não estamos falando aqui Desse jogo isolado Contra o Londrina Não Foi assim contra o Grêmio Que fez 3x0 Tomou o empate Foi assim contra a equipe Do Palmeiras Que estava na vantagem E depois sofreu o empate E mais uma vez Com a equipe do Londrina Ontem Agora Ali Era a primeira liga E agora o Cruzeiro Tem uma grande Decisão Na Copa do Brasil Contra o Flamengo Um Gol Bobo Sofriu Segundo Igual foi com a equipe Do Londrina Ontem Para essa decisão De final de Copa do Brasil Pode custar Um título Ao Cruzeiro Pode custar Um pentacampeonato Para o Cruzeiro Então é por isso Que o Cruzeiro Tem que estar atento Os 90 minutos de jogo É focado É ligado Do início ao fim Galera Não pode Em um momento De desatenção Uma saída de bola Errada O adversário Vai lá e faz um gol E compromete Todo um trabalho De um campeonato Inteiro Como foi na primeira liga Como não pode ser Agora Na Copa do Brasil É o que a gente espera Se Deus quiser É A Fernanda Brugnara Falando que só pode jogar De branco Não é possível Marcelo Oliveira Mandando aqui a sua participação Falando que precisamos Dar a volta Do Dedé E do Manuel E o Liliu O Cris Só vai dar 2x0 Para o Cruzeiro É No Rio de Janeiro E aí Minha amiga Nós fomos para os pênaltis ontem E vamos acompanhar Agora também Como que foram Esses pênaltis ontem Contra a equipe do Grêmio O Germano Vem para poder Contra a equipe do Londrina Perdão Autorizado ali O Germano Ele parte Faz a primeira cobrança Bateu no cantinho Direito do goleiro Rafael E colocou A equipe do Londrina Na frente Eu não sei vocês ontem Eu sou muito de um negócio Assim de Querer perceber Como que Está a equipe Naquele momento Mas quando A equipe do Londrina Empata o jogo No finalzinho De pênaltis E vai Ali para a decisão Dos pênaltis Antes de começar A decisão dos pênaltis Eu senti O elenco Do Londrina Numa vontade Numa gana Numa vibração Os caras se abraçando E falando Vamos lá Vamos classificar É agora A oportunidade é essa É a chance Que a gente tem E eu não senti isso muito No elenco do Cruzeiro Nesse momento Quando acabou o jogo Eu vi que os caras Do Londrina Juntamente com o torcedor Que inflamou Ali no final do jogo Eles estavam com uma vontade Porque a primeira liga Para eles É Vale muita coisa E aí o Lucas Silva Bate o pênalti Perde também Ali na primeira defesa Do goleiro Oscar E a partida aí O Londrina Foi crescendo Foi acreditando Foi vendo que podia Foi vendo que era possível Buscar essa classificação Diante do Cruzeiro Aí mais uma vez A gente acompanhando A defesa Do Do goleiro César No pênalti Batido pelo Lucas Silva Que ontem foi o capitão E fez um dos gols Do Cruzeiro Depois vai chegando ali Mais um batedor Do Londrina O Cruzeiro Teve oportunidade De empatar De virar os pênaltis Mas perdeu Três pênaltis Então não tem nem o que falar Perdeu para ele mesmo O goleirão Rafael Ali no gol Vindo para a cobrança O jogador ali Do Londrina Autorizado Ele parte para a bola Sem muito mistério Bateu ali O goleiro Rafael Fez uma bela defesa Quase quase A bola volta E morre dentro do gol ali O Rafael já estava atento Ele até viu que a bola Foi o Marcinho Que perdeu essa cobrança Número 19 Olha lá O Rafael pula No canto esquerdo Faz uma bela defesa E já fica de olho na bola Porque ela quicou E quase quase Ia voltando ali Para dentro do gol Do Cruzeiro Inclusive aconteceu isso No Cruzeiro e Grêmio Na defesa que o Fábio faz Ele faz a defesa E fica atento Porque a bola também Voltaria a quicar Para dentro do gol E aí se entrou Um abraço Segunda cobrança De pênalti do Cruzeiro Brian na bola Aí partiu ali o Brian Sem muito mistério Bateu no cantinho E fez o gol Agora O pessoal falou uma coisa E é verdade O Cruzeiro tinha o Digão E não tinha muita coisa não O pessoal falou assim Os medalhões Tinha que ter chamado A responsabilidade Mas quais medalhões Qual medalhão Que o Cruzeiro tinha Em campo nesse momento Eu queria que vocês falassem E não estou Questionando não Estou apenas perguntando Quais medalhões Seriam esses Que o Cruzeiro Colocaria para bater Não tinha ninguém O Lucas Silva bateu O Brian bateu Talvez ali o Seria o O Digão Não sei Por ser mais experiente Mais zagueiro também E aí o lateral E aí mais uma vez A equipe do Londrina Passa à frente Dessa vez Com gol do lateral Esquerdo Ayrton Que Tanto Ayrton Contra o Reginaldo Germano E esse Arthur Eram de certa forma Até bons jogadores Viu Para a equipe do Londrina E aí vem o O nosso zagueiro Arthur Para a bola Que fez uma bela partida Jogou bem Ele perde o pênalti A gente sabe que ele vai perder o pênalti Mas o Arthur ontem Ele fez uma coisa Que eu gostei Cara Eu senti Que ele tem personalidade Vamos só ver a cobrança Do pênalti aí Ele parte para a bola Bate no canto esquerdo E o goleiro César Vai lá e faz mais uma defesa Agora Eu senti que o Arthur Ele tem personalidade Eu não sei vocês Mas no jogo de ontem Em vários momentos Que a câmera fechava A imagem dele Ele estava pagando pau Para a zaga Ele pagava pau Para o Digão E ele pagava Esse porro Para todo mundo Independente De quem estava No elenco E gritando mesmo Vamos, vamos Vamos ficar esperto Vamos ficar atento Incendiava Chamava na responsabilidade Quando foi para bater os pênaltis Ele pediu Para bater os pênaltis também Então independente De ter perdido Pênalti ontem É um menino Que subiu Agora pouco Do sub-20 Fez uma boa partida Ontem E está mostrando personalidade Vamos ver Até onde que vai O Arthur E agora O Arthur Do Londrina Parte para a bola Faz uma graça danada E bate para fora E esse Arthur Esse camisa 7 Foi outro bom jogador Da equipe do Londrina Ontem Foi um bom jogador Ele ontem É um cara Que incomodou demais A zaga do Cruzeiro Fez boas jogadas É habilidoso Baixinho Canhotinho Perdeu o pênalti ontem Mas foi com certeza Sem dúvida nenhuma Um dos destaques Da equipe do Londrina Ontem Nessa classificação Diante do Cruzeiro E aí Ele perde o pênalti Fica ali chateado Nesse momento Que ele perde o pênalti O Cruzeiro Tinha até a chance De encostar Tinha oportunidade De quem sabe Até Virar o jogo E aí meu amigo Foi lá Mais uma vez O goleirão César E fez a defesa Sem dúvida nenhuma O grande nome Do jogo de ontem Pegando três pênaltis Fora as grandes defesas Que ele fez Durante o jogo E aí ele pega o seu terceiro pênalti Vem a equipe do Londrina agora A poder fazer a cobrança E botar o time na final Da primeira liga A gente está acompanhando aí A decisão pelos pênaltis E esse que vem para a bola É o camisa número três Da equipe do Londrina O zagueiro Que atua pelo lado direito Do campo de defesa O Dirceu Vamos ver aí a cobrança do pênalti agora Do Dirceu E ele vai colocar a equipe do Londrina Na final da primeira liga Só para a gente poder Encerrar aqui Passando todos os Os lances direitinho Para não ter problema Partiu para a bola Aí o Dirceu Bateu O Rafael quase chegou A tocar na bola E ele consegue colocar A equipe do Londrina Na final da Copa do Brasil E a cara de decepção do Rafael Porque se esforçou muito Muito mesmo Para poder Ajudar a equipe do Cruzeiro Voltando para cá No oferecimento da Confraí do Malte A melhor cervejaria de Belo Horizonte Pessoal Fica localizado ali na rua Gonçalves Dias Esquina com a Bias Fortes É a tradição Da cerveja artesanal Confraí do Malte Você liga agora mesmo No 3245-5077 3245-5077 E vá lá Tomar uma cervejinha Fique sabendo dos preços Se quiser comprar Barril de cerveja também Passa lá Comprar sua cerveja artesanal Fazer o seu happy hour Acesse Confraí do Malte .com.br E se você gosta de produzir Criar a sua própria cerveja Lá também tem todos os utensílios Para você Produzir a sua própria cerveja Tanto na loja Ou através do site Lamas Ou através do site Loja .lamasbillshop.com.br A Confraí do Malte É mais uma parceira Da Cruzeiro Esportes Agora vamos lá É... O pessoal está Está pegando no pé do Alex aí Com razão Com razão Se o que aconteceu No jogo de ontem Esses lãs perdidos Fosse por exemplo Um... Vamos colocar aqui Um... Um Anoka Que tivesse perdido Dois gols Feitos daquela forma Né? E... Depois tivesse perdido Um pênalti Eu acho que a gente Teria um pouco mais De compreensão Do que com o Alex Vamos ver aqui Um outro jogador Imagina um cara da base Ele acabou De subir E aí no seu primeiro jogo No seu segundo jogo Do elenco profissional Ele acaba jogando mal E acaba de certa forma Decidindo negativamente O resultado do jogo A gente vai ter paciência A gente vai ponderar E a gente vai falar várias coisas Agora o caso do Alex É que ele já tem Mais de um ano No elenco profissional Do Cruzeiro E é isso que a gente Fica chateado Porque todo mundo fala O Alex Foi um grande destaque Da base Sim E ele foi realmente Fazia boas partidas Tinha bons jogos Na base Mas esse bom futebol Que ele mostrou na base Ele não conseguiu mostrar Ainda em nenhum jogo No profissional E não foram poucas oportunidades O Alex já foi titular Inclusive da equipe do Cruzeiro Em alguns jogos Em alguns momentos Com alguns determinados Treinadores que já passaram O que a gente fica chateado O que a gente cobra do Alex Inclusive Está até a brincadeira Aqui com o Alex É que ele teve várias oportunidades Já com a camisa do Cruzeiro E não teve uma Que você fala assim Hoje o Alex jogou bem Hoje ele foi um bom jogador Hoje ele decidiu A partida favoravelmente Ao Cruzeiro E é nisso aí Que o torcedor fica chateado Que o torcedor fica puto A outra coisa É nesse sentido É com o próprio Elber Que é um jogador Que subiu da base E até hoje Não estourou com a camisa do Cruzeiro O Alisson era outra Que vinha figurando No mesmo cenário E esse ano O futebol dele cresceu muito Inclusive Com menos lesões Participando mais Sendo titular absoluto Da equipe do Cruzeiro Hoje o Alisson Começa a se tornar Uma realidade No elenco do Cruzeiro O Murilo Foi outro jogador O Murilo Foi outro jogador Que teve essa personalidade Ele subiu da base Ganhou as chances Inclusive As chances Que ele ganhou Foram Por lesão De outros atletas Porque se fosse Por mérito dele jogar Ele não teria Porque ele não tinha oportunidade Aconteceu de outros jogadores Ficarem machucados E a única opção Que tinha Era o Murilo E ele entrou E deu conta do recado A diferença toda É essa O cara Quando ele está preparado Quando ele entra Ele entra e faz a diferença Foi o que o Murilo fez Agora Uma outra situação É o seguinte Pessoal Não é porque o Alex Está mal no Cruzeiro Não é porque ele não conseguiu Mostrar Um futebol No Cruzeiro Que quer dizer Que ele seja Um jogador Ruim Um exemplo disso Que eu falo para vocês É o seguinte O Alano Lá em Portugal Assim que a equipe Lá Não lembro Por quem o Alano Foi contratado Teve oportunidade Comprou o Alano Se você falar Que o Alano Está voltando Para o Cruzeiro Hoje O torcedor Vai lá Que é bater No Gilvan Mas ele foi Negociado Por impresso Para um time De Portugal Que assim Que teve a oportunidade De exercer O direito da compra Foi lá E comprou E hoje o Alano É um jogador De destaque Lá também Onde ele está Jogando Lá em Portugal E isso pode ser Uma coisa Que de repente Possa acontecer Com o Alex Ele não está Bem no Cruzeiro Ele está tendo Nas oportunidades Que ele teve Ele não conseguiu Demonstrar Aquele bom futebol O futebol Que a gente espera De um meia Mas já pensou Se de repente O Alex Seja negociado Para um outro time Ele começa a jogar Bola lá Porque isso pode acontecer Porque a gente sabe Que o futebol É momento Mas é um jogador Que veio da base E por enquanto Ainda não conseguiu Se firmar Mostrar esse futebol Que a gente gostaria De ver Nele Realmente Isso ainda não aconteceu Agora Sobre os jogadores Da base Uma outra coisa Que aconteceu Foi isso aqui Rapaziada Eu quero mostrar Para vocês E colocar aqui Na tela Para a gente Conversar sobre isso E eu quero A opinião de vocês Olha só Uma postagem No Instagram Do Vander Que foi o jogador Que entrou E fez o pênalti Ele entrou No segundo tempo E fez o pênalti No finalzinho lá No seu Instagram Ele postou Isso aí E olha só A legenda Da foto do Vander Vamos descer aqui Para a gente Poder Acompanhar Aqui embaixo Vocês podem ver Que ele falou O seguinte Triste pelo que aconteceu Mas feliz Pela estreia A luta continua Tenho fé Que ainda Irei dar Muitas alegrias A essa Torcida Azul Cara Eu sinceramente Achei legal Isso aí Da parte do Vander E é o que eu falei Ontem Quando acabou o jogo Eu ainda postei Eu não Vamos crucificar O menino da base Pelo pênalti Que ele fez Era estreia dele Primeiro jogo Com a camisa Do Cruzeiro E até porque Como eu disse Naquele momento O Cruzeiro Tinha oportunidade De já estar Vencendo por mais Já poderia estar 3x1 Poderia estar 4x1 Até 4x2 De repente Porque o Londrina Também criou oportunidades Então Não acho legal Aqui a gente Crucificar o Vander Querer pegar ele Para Cristo Não Até porque É um bom moleque É um bom jogador Inclusive fez Uma jogada Que ele deu o passe Para o próprio Alex Que ele perde Aquele gol Praticamente Da pequena área Uma jogada Que foi trabalhada Pela ponta esquerda Entre ele e o Brian Não sei se vocês se lembram Uma triangulação de bola Ele limpa Uns dois jogadores Do Londrina Entra na grande área Tem a tranquilidade De levantar a cabeça Ver o Alex penetrando Ele dá o passe Para o Alex E o Alex Não conseguiu fazer A finalização Então Vamos com calma Com o Vander Vamos com calma Com o Nixon Se permanecer No elenco profissional Porque São jogadores Da base E ainda podem Como ele mesmo disse Dar muitas Alegrias Para a torcida Do Cruzeiro A gente fala Um abraço Para a galera Que está participando Com a gente No chat A Tainá Gomes Falando que o Alex Era do momento Com outro técnico Do Cruzeiro E ele não conseguiu Corresponder O caso do Vander Já é um caso Diferente É um jogador Do Sub-20 Que foi chamado Para atuar Especificamente Nessa partida Na primeira liga Entrou Mostrou Personalidade Foi para cima Fez jogadas Deu passe Que poderia ter sido Passe para gol Se o Alex Não tivesse perdido E aí o caso Do Alex Realmente é diferente Já teve sequência E não conseguiu Mostrar futebol E além do Vander O Nixon Que entrou também Esse jogador Careca Que chegou O atacante Que inclusive Não sei se vocês Têm acompanhado O Campeonato Brasileiro Sub-20 Futebol O Cruzeiro Está muito bem O Cruzeiro Está vindo com Bons jogadores Desse Sub-20 Viu rapaziada E aí Vocês querem Comentar Mais alguma coisa Pontuar Mais alguma coisa Em relação A esse jogo De ontem Cruzeiro perdendo Aí para a equipe Do Londrina Na classificação E depois disso O Sidney Lobos Que inclusive Foi o auxiliar Foi o técnico Ontem Porque o Mano Menezes Estava expulso Ele abriu aspas Dizendo o seguinte O nosso Auxiliar técnico Sidney Lobo Ele disse o seguinte Todos queriam Chegar a final Nós nos empenhamos Para isso Primeiro tenho que agradecer Os meninos que vieram Da base Tivemos praticamente Um dia de treino E também Ressaltar o envolvimento De todos os atletas Que aqui vieram Todos Se comprometeram Se doaram Deixaram a comissão técnica Feliz Por tudo o que fizeram Infelizmente Não atingimos O nosso objetivo Que era chegar A final O time se portou Muito bem Tudo o que o Mano Pediu lá em Minas Gerais Nós procuramos Fazer aqui É uma pena Sair sem essa Classificação Depois de tudo Que foi feito Palavras Do auxiliar O Sidney Lobos Que comandou A equipe do Cruzeiro Nesse jogo Contra o Londrina A gente fica chateado Não pela eliminação Mas pela forma Que o Cruzeiro Foi eliminado Meu querido Sidney Lobos Porque o Cruzeiro Estava vencendo A equipe do Londrina Por 2 a 0 Até 30 e tantos minutos Do segundo tempo E aí Mais uma vez Deixou escapar Um resultado E o que eu venho O que eu venho Alertando aqui É o seguinte Que essa Eliminação Contra o Londrina Sirva E muito De exemplo Para o Cruzeiro Contra esse jogo Essa final Agora contra o Flamengo Quarta-feira São mais de 80 Ônibus de caravana Partindo daqui Para o Rio de Janeiro Graças a Deus Estaremos lá presentes Nesse jogo Entre Cruzeiro e Flamengo E é atenção total Apoio da torcida Não vai faltar A torcida do Cruzeiro Vai invadir O Rio de Janeiro Mais uma vez Para carregar O Cruzeiro Para esse Pentacampeonato Nós Cruzeirão Cabuloso Vocês podem Dê certeza Que nós faremos A nossa parte Da arquibancada De casa Do táxi Não importa De onde estivermos Nós vamos Vamos nos apoiar Mas o Cruzeiro E na rua Jogo Sobes Sobes Já teve Sua chance Também A Tainá Falando que O Mano Deve entrar Com quem Na quinta-feira Quais as expectativas Vamos passar Então para esse duelo De quinta-feira Entre Cruzeiro e Flamengo Vamos colocar Aqui na tela A ação legal Que as duas equipes Estão fazendo Que é essa aí Meu Deus do céu Cadê a foto Tá aqui As duas equipes Trabalhando Em cima disso aí Final De time grande Cruzeiro e Flamengo Fizeram essa ação Final de time grande Inclusive Um vídeo Deixa eu ver Se eu acho O vídeozinho Que eu baixei ele Para a gente poder assistir Envolvendo essa final Cruzeiro e Flamengo Tá aqui Vamos assistir o vídeo Que o Cruzeiro E o Flamengo Prepararam aí Para essa final E o Flamengo E o Flamengo Não sei vocês Mas eu acho Essas ações legais Viu cara Porque Cruzeiro e Flamengo Dois times grandes Dois times gigantes Eu só Eu só teria colocado aí Em vez de final De time grande Final de gigantes Porque o Flamengo E o Cruzeiro Já deixaram Há muito tempo De ser grandes E são dois Gigantes Do futebol brasileiro Sem dúvida nenhuma Será uma final Mais uma Que ficará marcada Na história Do futebol brasileiro Assim como foi Aquela final De 2003 Agora Eu vi um pessoal Aqui comentando Fizeram uma pergunta Deixa eu ver quem foi A Tainá Gomes Perguntou Mano deve entrar Com quem Quinta-feira E quais são As suas expectativas Ô Tainá Eu imagino Que o Cruzeiro Deve entrar com Fábio Lucas Romero Na direita Se estiver em condições Ou Na esquerda O Cruzeiro Vem de Diogo Barbosa A dupla de zaga Provavelmente Será Léo e Murilo No meio No meio Henrique Hudson E aí vem Tiago Neves Alisson Quem será o outro Tiago Neves Alisson Robinho E Rafael Sobs Ou Raniel Então o Cruzeiro Provavelmente Agora no momento Que acaba A música Aqui de fundo Deixa eu colocar Mais uma vez Pra gente não ficar Sem nenhuma musiquinha Que se não Fica paia demais Agora sim O Cruzeiro Deve vir de Fábio no gol Lucas Romero Diogo Barbosa Léo Murilo Henrique Hudson Tiago Neves Alisson Robinho E Rafael Sobs Ou Raniel E aí o seguinte Muita gente Tá falando Dessa questão Do Raniel Eu também Acho que o Raniel Vive um melhor Momento no futebol Do que o Rafael Sobs Mas eu sinceramente Não acredito Não creio Que o Mano Tirará Vai tirar do time O Rafael Sobs Pra entrar Com o Raniel De titular Inclusive Nesses últimos jogos O Mano até testou O Raniel E o Sobs Jogando juntos Não sei se vocês lembram Mas no último jogo O Raniel Jogou de atacante E o Rafael Sobs Aberto pela esquerda O que eu fico preocupado Porque Nem como um atacante O Rafael Sobs Tá conseguindo render Quando tira o Sobs Da função área E coloca ele mais aberto Ele tem rendido Menos ainda Com a camisa do Cruzeiro Futebol é fase Futebol é momento A gente sabe Que o Rafael Sobs Realmente não está Em uma boa fase Com a camisa do Cruzeiro Mas É um jogador experiente E a gente nunca Pode desvalorizar Um cara Da Gabba E do Rafael Sobs Que pode ser uma pessoa Que vai decidir o jogo Mas Essa decisão Raniel Ou Rafael Sobs Realmente Vai ficar Só pra quinta-feira Na hora do jogo E ver o que o Mano Menezes Vai fazer A Célia Carvalho Tá aqui falando Que Raniel É a preferência dela O Matheus Vinícius Até porque o Sobs Tem nome Tá jogando muito Pelo nome Mas o futebol Não tem dado resultado A Fernanda Brugnara Falando que Botou a Rascaída No segundo tempo Cada um tem uma opinião Eu Te falei pra vocês Eu acredito que A escalação realmente Deverá ser essa O Cruzeiro vai ter O Rascaída novamente No banco Que voltou Jogando muita bola O Rascaída voltando Com vontade Mostrando Que tá afim sim E aí meu amigo O Cruzeiro Tem a chance É a chance do Cruzeiro Voltar pra Libertadores Diretamente Sem choro nem vela É vencer Essa Copa do Brasil Em cima do Flamengo Falando aqui também Da Pedro Cinefoto A tradição E a confiança Meu amigo Há 50 anos Vendendo câmeras Lentes Trippés LEDs Flashes Kit Estúdio Mochila Cartão de memória Bateria Impressão digital Analógica Restauração de fotos Fotos 3x4 E muito mais Você vai passar ali Na Rua da Bahia Número 4 185 No centro Ou ligue agora mesmo No 2128 3400 PedroCinefoto.com.br Se você de repente Tem vontade De criar o seu canal No Youtube Lá tem Todas as máquinas Para fotógrafos Profissionais Amadores Dá uma acessada aí PedroCinefoto.com.br Ou ligue Lá no 2128 3400 Apera do Cinefoto É mais uma parceira Da Cruzeiro Sports Abrindo aqui espaço Para a galera Mais uma vez A Fernanda Brugnara Os amarelos Zeram na final Senão o Cruzeiro Está todo pendurado Eu estou sem informação Aqui agora De quem está amarelado Viu Fernanda Boa pergunta Depois eu vou puxar Isso aí E postar para a galera Aqui na nossa página Na Cruzeiro Sports Porque com certeza Deve ter Alguém que está pendurado Sim O EP Mandando aqui Nem Raniel Nem Sobres Arrascaeta Junto com o Neves No ataque Mas aí o Cruzeiro Fica sem referência Lá na frente Pelo menos na minha opinião O Valdinei Santos Perguntando Se na final Não tem gol De desempate Na casa do adversário Não Não tem Se O Cruzeiro Empata Por 1x1 E por 2x2 No Mineirão A decisão Vai para os pênaltes Não tem Gol como critério Deve ter desempate Viu rapaziada O Gustavo Matos Mandando aqui Se tem notícias Do Dedé E do Manuel O Dedé Meu amigo Ainda vai demorar muito Para ele poder voltar O Manuel Já estava Treinando com bola Se recompondo Fazendo a sua Preparação física Treinando juntamente Com o resto do elenco Mas ainda não tem Uma notícia clara De quando O Manuel volta Mas ele já está sim Em final de recuperação O Mayron César Para a gente falar do Alex Nós já falamos E o Mayron Assim que terminar a live Você volta um pouquinho Quando a gente estava passando Os melhores momentos do jogo Porque comentamos sim Sobre o Alex O meu parceiro Ed Miranda Falando assim Quarto é nós Papai estamos juntos Meu brother Esse Ed aí Rapaziada É o Ed da CVK Que nós já fizemos O merch Mas a gente põe na tela De novo CVK Brasil Associação de proteção Veicular Mais completa No mercado Você liga no 25680838 E faça a sua cotação CVK Brasil Quem ama protege Agora é rapidinho Viu Ed Eu já tinha feito Merchan já Meu brother Ed Meu parceiro da CVK E meu companheiro De caravana também Vamos invadir O Rio de Janeiro Saindo daqui Quarta-feira da madruga É Manda um abraço Para a torcida do Cruzeirense Da cidade de Virgem Da Lapa Do Vale do Jequitiu Em Minas Gerais Um salve para você E meu parceiro Lama Dias E todo mundo Pessoal A parada é o seguinte Eu não sei Eu não sei Se o seu candidato É o Sérgio Eu não sei Se o seu candidato É o Wagner Eu não sei Se para você O Rafael Sobres Deve ser o atacante E eu não sei Se para você O Raniel Deve ser o atacante Eu não sei Se você prefere o Fábio Ou se você prefere o Rafael Eu não sei Se você gosta do Gilvan Ou se você preferir o Perrella Mas eu só quero te falar uma coisa Nada Disso Importa Até o dia 27 No jogo da volta Quando acabar o jogo Aí sim A gente volta A discutir essas coisas Mas até terminar Essa final Dessa Copa do Brasil Vamos estar Todo mundo unido Todo mundo junto Todo mundo Independente de quais São as suas preferências Carregam as cinco Esteiras no peito Esse É o pensamento E é isso Que eu peço Para a torcida do Cruzeiro Nesse momento Vamos deixar tudo de lado Vamos esquecer tudo E vamos focar Nesse título Esse pentacampeonato Da Copa do Brasil Pode ser Importantíssimo Para o Cruzeiro Vai colocar o Cruzeiro Num cenário De libertadores Novamente É fundamental É fundamental Que o Cruzeiro Ganhe E para que isso Aconteça A torcida tem que estar Fechada com o time O time tem que estar Fechado com a torcida E o pensamento Só pode ser Um só Fazer o Cruzeiro Campeão Então é isso Vamos estar Vamos estar todo mundo Junto E todo mundo Focado Porque A torcida do Cruzeiro Unida Ninguém Segura É rumo Ao pentacampeonato Da Copa do Brasil Tranquilo rapaziada Era esse o pensamento Que eu queria poder Passar para vocês O papo de gigante Já falou Tudo o que tinha Para poder falar Passamos todas as informações Do Cruzeiro e Londrina Falamos aqui também Dessa final Entre Cruzeiro e Flamengo Quarta-feira Quinta-feira Todo mundo focado Todo mundo No mesmo pensamento E vamos colocar O Cruzeiro Campeão da Copa do Brasil Mais uma vez Comigo O Cruzeiro pode contar E eu espero Que com você também Tranquilo rapaziada É Registrando aqui A última participação Da rapaziada Antes da gente Encerrar o programa E vocês Por gentileza Já vão mandando A cidade De onde vocês estão falando Para a gente mandar Um abraço Aqui no fechamento Da transmissão O Valdinei Aqui falando Que isso é certinho Diogão Tem que apoiar O Cruzeiro sempre O Diogo Fonseca Diogo de Montes Claros Em peso do Mineirão Nessa grande final É isso aí Meu parceiro Tamo junto Manda um abraço Para a vida A velha Espírito Santo Faz o seguinte Rapaziada Nós vamos encerrar O Papo de Gigante Aqui Quinta-feira Tem Cruzeiro e Flamengo Eu vou estar Diretamente Do Rio de Janeiro Vamos tentar Fazer a transmissão De lá Do Maracanã Para vocês E aí Sexta-feira Estaremos de volta Com o Papo de Gigante Eu só não prometo Eu só não prometo Fazer o Papo de Gigante Na hora do almoço Não sei como é Que vai ser Essa questão Porque sexta-feira A gente vai estar Chegando de viagem 8, 9 horas da manhã E eu devo estar Igual um zumbi Mais morto Do que vivo Mas sexta-feira Terá sim O Papo de Gigante Então Manda um abraço Manda a cidade De onde você está falando Que mandaremos um salve Para vocês A Cruzeiro Esportes Vai ficando por aqui O Papo de Gigante Mais uma vez Um oferecimento Da Imóveis Avelino Falamos também Em nome da Confraria do Malte Estúdio Criativa Comunicação Visual A distinto prazer Segue esse shop Pedro Cinefoto E também Em nome da SaveK Brasil Proteção Veicular E agora Chegou Aquela Hora É meu amigão Essa é aquela hora Que a música toca A Cruzeiro Esportes Vai embora E você Meu querido amigo Você chora De saudade Aí na sua casa Mais rapidinho A gente vai Mas a gente volta Abraçando Leandro Silva Do Vitória No Espírito Santo Abraçando também O Nelson De Uberaba Meu parceiro Lucilei Seridó Diretamente de Massachusetts Sempre acompanhando Gostou? Massachusetts Acompanhando diretamente Nos Estados Unidos Abraçando também O Wagner Hernandes De Cascavel No Paraná O Alain De Pará de Minas O Jackson De Bocaiuva O Paulo Henrique De Itaúna A Célia Carvalho De Uberlândia A Fernandinha Brugnara Pedindo um abraço Diretamente do Rio de Janeiro Com certeza Fernandinha A Tânia Soares Coração a mil Para esse jogão O Zerão Cabuloso Fabrício Oliveira De Contagem O Paulo Lima De Guarapari No Espírito Santo O Robson Almeida De Curveiro Minas Gerais É isso aí meu parceiro E para todos vocês Que acompanharam A transmissão Da Cruzeiro Esporte O Papo de Gigante Vamos ficando por aqui Voltamos a qualquer momento Com mais informações E nesse meu tempo Acompanhe sempre A página da Cruzeiro Esporte Pois estamos 24 horas por dia 7 dias por semana Atualizando todas as informações Que envolvem o nome Cruzeiro Esporte Clube Um abraço Pelo carinho Muito obrigado E fiquem com Deus Valeu nação